Vamos fazer a abertura, um porro de feneira E as pegas de boi no mato, tem mulher reboladeira Que anda linda e cheirada, no salão pisa parceira Aglailson Divulgações Vamos fazer a abertura, um porro de feneira A tinta de boi no mato, tem mulher reboladeira Que anda linda e cheirada, no salão pisa parceira Agulhação de feneira, do corpo de violão Que anda linda e cheirada, no salão pisa parceira E o vaqueiro te afastou, não fica sem nenhum colchão Eu não ando em contramão, se der eu passo ligeiro Professor Pernambuco, conteste um verdadeiro Na vez que tem mulher, o homem vai estar dinheiro Me apaixonei outra vez, não sei mais o que fazer Tô amando toda mulher, que não eu quero perder Uma garota amarela que tem de resolver Quando eu chego na festa, ela chega rebolando E toda pega de goi, que a loura tá me esperando Quando eu adato a loura e a morena me chamar E assim vou levando a vida, com as duas do meu lado E o tempo tá se passando, tá ficando complicado Eu não vou deixar nenhum, porque estou apaixonado 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 Eu não vou deixar nenhum, porque estou apaixonado